Olá, você de casa! Hoje a gente vai fazer um vídeo de apresentação de parte da nossa cultura pra Dasha, né? E esse é um vídeo que eu tenho certeza que vai gerar uma polêmica danada. Com certeza. Porque é funk, né? Então eu já adianto aqui, antes da gente começar, que eu vou falar um monte de besteira e eu vou falar um monte de coisas que não estão corretas. Mas por quê? Porque é a percepção de uma pessoa leiga tentando apresentar pra uma estrangeira o que que é esse fenômeno chamado funk. E você pode odiar, você pode dizer que é a pior coisa que tem no Brasil, você pode falar o que quiser. Mas uma coisa é inegável, que é um sucesso e que é uma revolução musicalmente e culturalmente falando. E eu vou explicar aqui no meio do caminho por quê. E eu vou tentar explicar de uma maneira que a Dasha consiga entender mais o contexto histórico do que eu ficar colocando vários funks pra tocar pra ela. Então isso não é um vídeo de react. Eu já ouvi funk, né? Então não tem como não ouvir. Na real, gente, esses vídeos react, a gente não gosta de fazer porque eu geralmente não tenho reação. Porque eu fico só, tipo, olhando. Prestando atenção. Prestando atenção. E outra coisa que o YouTube também tem uma política nova que não deixa eu usar... Música de outras pessoas. A gente gosta de seguir a política que o YouTube tá proporcionando pra não tomar strike, pra não tomar... A gente tá usando a plataforma, a gente tem que seguir as regras. É, tem muita gente que não segue, mas a gente segue. A gente segue. Então, claro que eu vou colocar aqui algum som ou outro pra gente contextualizando o nosso papo, mas vai ser realmente algo de fundo, pra dar a gente entender aqui o contexto histórico da coisa. Eita introdução, hein? Pois é, essa é a introdução. Pra vocês entenderem, eu vou tentar ir do funk lá da origem... Até os dias atuais. Uau. Provavelmente eu vou fazer um caminho todo torto. Mas é isso aí. Se você quer fazer um outro vídeo, coloca aqui embaixo. Se você for especialista em funk, conhecer mais sobre esse estilo aí musical. E vamos produzir, não é mesmo? Mas vamos começar. Lá o início do funk, aí eu vou lá pros Estados Unidos. Porque eu acho que o início do funk, que depois se torna o funk carioca, começa lá nos Estados Unidos, e ele é uma vertente do funk soul music. Então, quem trouxe o soul, o funk soul, pro Brasil, foi o Tim Maia. E eu sempre achava que funk pra mim era funk, aquele funk americano. Pois é. Tudo pra cima, tudo... Mas até a mudança desse funk, ela tá junto ali com os Estados Unidos também. Ah, é? Porque esse funk, ele começou também a ter algumas letras mais sensuais, uma coisa um pouco mais marginalizada, e ele foi simplificando a música. Até chegar num cara que eu acho que ele é um divisor de águas pro soul music, e também pra duas culturas distintas, que eu acho que se separam nesse momento. Que é o funk e o rap pra gente. E eu acho que eles se originam ali no mesmo cara, que é o África Bambata. Pode estar errado, mas eu gosto de... Rap é que, na Rússia, por exemplo, o rap tá em altíssima agora, e é uma cultura completamente social. Aham. Aqui também? Sim, sim. O rap é que agora a gente tem umas outras influências, mas a nossa origem do rap aqui em São Paulo é um rap mais politicado. Politicado é ótimo, né? Mais politizado. Então, eu acho que essa é a grande diferença do funk pro rap. Porque o rap, eu acho que ele é uma vertente mais forte aqui em São Paulo. Foi, não é mais. Foi uma vertente mais forte aqui em São Paulo antigamente, e o funk era a vertente mais forte lá no Rio de Janeiro. Só que o rap não é uma coisa dançante. O rap é uma coisa pra você pensar e se conscientizar. Então, você não consegue, sei lá, ir pra balada e dançar um Racionais. Não. Agora dá pra você ir pra balada e dançar. Balada não, pro baile funk e dançar. Então, eu vou colocar aqui rapidinho um sonzinho pra você, que é o do África Bambata, Plant Rock, que eu acho que ele sintetiza bem essa mistura aí de estilos e sons que derivaram nessas duas vertentes. Então, a ideia aqui é que ele misturou a música black com música eletrônica. E aí, o resultado foi esse. Isso é funk? Funk e rap ao mesmo tempo. Olha que doida, né? Então, isso é a origem? Até que se prova o contrário. Que interessante, gente. Então, provavelmente você já deve ter escutado essa batidinha aí. Ele é brasileiro? Não. É americano. E aí, uma coisa que é muito doida. A partir desse momento, você para lá nos Estados Unidos, você tem uma coisa chamada Miami Bass, que é tipo uma batida de Miami. Que é uma versão mais simplificada ainda, mais eletrônica. Aí, ele já dá para dançar. Já. Bem melódico. E aí, é mais ou menos isso que eu começo. E cadê a batida? Uau! Então, o que acontece? Isso começa a acontecer no Brasil no final dos anos 70, começo dos anos 80, nas casas de show no Rio de Janeiro. Tipo, onde depois viraram casas de baile funk. E basicamente, a galera da comunidade colava nesses lugares para poder, no final de semana, extravasar. Então, eu trabalhei a semana inteira, final de semana, a alegria da galera era o baile funk. E aí, no Brasil, começou a fazer esse freestyle em cima dessas batidas de som do Miami Bass. Então, os DJs. Eu acho que um dos primeiros do Brasil é o DJ Malboro, que é o mais famoso. Malboro? É, DJ Malboro. Eu acho que na época era muito em alta. É, ia ser muito legal ser o Malboro. E aí, ele era um cara, tipo, dos percursores aí do funk. Então, eles pegavam essas batidas e colocavam as letras em cima disso. E no começo, essas letras, elas também, elas demonstravam parte do que era o apelo social da coisa. Então, era uma crítica social também, né? Sim. As letras. E você tem, tipo, coisas como o que eles chamavam de melô. Que é a melô da feira de acari. O que é a feira de acari? É tipo uma feira do rolo que tem no Rio de Janeiro. O que é a feira do rolo? Geralmente, com coisas de procedência duvidosa. Amor, tá ficando complicado. É, por exemplo, vou exemplificar, porque vai ficar mais fácil. Se você for comprar nas Casas Bahia, um fogão, vai ser um preço. Certo. Se você for comprar na rua, com um cara que tem um esquema, que conhece outro cara, que ele traz não sei de onde, mas é muito mais barato. Isso é rolo. Hum, entendi. Entendeu? Então, é o esquema. Vou colocar esquema. Entendi. Procedência duvidosa. Não sei de onde é. Então, essa feira de acari era isso. A botidinha já dá pra reconhecer muito. Entendi. A barraca é muito grande Nela, você sempre apaga as filhas E o rádio vai de graça O rádio vai de graça Na barraca do mané Se alguém comprasse tudo Ele tava só morrendo Existe fã que diz Eu sou de fera, de rua? É isso. É de batata e de alface? Então, esse é o lance. Não é. Ele tá falando... A história de um cara que queria comprar um fogão, mas que ele não tinha dinheiro pra comprar um fogão. E aí, um cara que falou pra ele, meu, com o preço que você pagaria no botijão Você compra o fogão, geladeira e mais um monte de outras coisas Sim. Lá na feira de acari. Entendi. Então, era isso daqui Essa era a temática do negócio. E aí, você tem outras letras conforme vai desenvolvendo aí os bailes funk nos anos 80 Inclusive, eu recomendo um documentário do Sérgio Goldenberg chamado Funk Hill Ele é um documentário de 94 e ele tenta demonstrar essa cena do funk como ele nasceu no Rio de Janeiro Isso. Então, ele acompanha a galera que são os funkeiros e ele demonstra ali as particularidades do funk carioca Certo. Então, como se forma o que eles fazem como eles se reúnem como eram os bailes e é muito diferente do funk de hoje em dia até os passinhos A maneira com que a galera ia dançar formava um desafio dentro do baile Então, eles dividiam entre o lado A e o lado B E essa galera tretava Começava com o desafio de dança e depois a galera saia no soco Uau! E aí, a galera de morros diferentes começaram a formar esses grupos de funk Mas eles eram grupos pra batalhar nos bailes funk E aí, isso foi gerando uma rivalidade entre morros e entre comunidades A galera se reunia nas casas e, tipo, brigavam por espaço Aquela coisa, tipo de você reunir muito de jovem E isso é uma coisa interessante porque o funk carioca ele sempre sofreu muito preconceito desde essa época Então, as pessoas sempre associavam o que há de pior com o funkeiro E isso ficava realmente uma pressão em cima da coisa Aliás, em cima do movimento como um todo de uma maneira pejorativa Então, nunca houve apoio da indústria fonográfica Não teve, tipo, uma galera com grana que botou dinheiro nisso nessa época e falou Não, vamos investir nisso daqui Vamos fazer acontecer É realmente algo que fervesceu da própria população Naturalmente É, naturalmente Da necessidade da manifestação cultural de diversão de, sei lá de algo pra se identificar pra chamar de meu pra chamar de seu E é bom lembrar que o samba também foi assim Você vai pra um outro vídeo samba que samba é uma coisa que eu gosto mais Eu gosto muito de samba Você não gosta de, você não ouve funk Não ouço funk Não ouço funk Só pra vocês entenderem que isso talvez eu acho que até pra você foi muita novidade pra você fazer pesquisa Porque assim eu tenho uma memória do que era o funk de quando eu era criança conforme eu fui crescendo mas não era Teve uma época na minha vida que eu acabei consumindo porque era o que meus amigos ouviam também Agora olhando pra trás eu começo a enxergar como que foi essa montagem pro próprio funk Dá pra ver que dentro desse movimento começou uma pressão do Rio de Janeiro também pra acabar com o baile funk Aí começaram a vir os funk de protesto que eram os funk pedindo paz Nossa Que complexo Complexo porque tipo a galera morria nos baile funk Nos baile funk Baile funk Nossa, tá difícil, cara E aí na saída do baile era um momento onde rolava pancadaria a galera se degladiava ali tinha troca de tiro muita gente morreu e começou a apavorar a galera Então começou o movimento pela proibição do funk O que foi mais uma pressão pro movimento se tornar mais forte porque ficou cada vez mais como algo autêntico e de propriedade da quebrada da favela E aí nos anos 90 eu acho que foi o começo da grande virada do negócio onde você tem os funks mais famosos dessa época de protesto né Isso é funk? É funk Nossa E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Ai que triste É DJ É muito triste Isso é funk carioca também É funk carioca Então essa é a letra Eu só quero é ser feliz andar tranquilamente na favela onde eu nasci e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar E aí no meio da música ainda tem tipo um debate do cara com policial que ele fala Minha cara autoridade eu já não sei o que fazer com tanta violência eu tenho medo de viver E aí ele vai descrevendo como que é a vida na favela Então esse é um funk de protesto Aí tem um outro funk Todo mundo devia nessa história se ligar Porque tem muito amigo que vai pro baile dançar Era só mais um silva que a estrela não brilha Tipo uma uma história né Que aí é um reflexo dessa fase violenta Sim A letra era Só mais um silva que a estrela não brilha Ele era funkeiro mas era pai de família E aí conta a história de um cara que morreu no baile funk E aí por isso que ele fala no começo que todo mundo devia nessa história se ligar porque tem muito parceiro que vai pro baile dançar Então vem o lance da conscientização aí Por causa do preconceito também tem a vertente de orgulho Tipo a gente tem que que se orgulhar disso daqui E é isso Quanto mais pressão Quanto mais você tenta destruir Mais você vai ter pessoas que vão resistir Isso é muito doido cara Porque aí você pensa É mas é tudo bando de maloqueiro É busca de ladrão E é justamente isso que a galera gritava e fazia E tinha a galera que não era isso que queria defender o movimento do negócio Sim Mas aí teve um momento que houve uma passagem pra que fosse mais aceito pela cultura geral que foi uma pequena mudança que foi o funk melody que era tipo um funk mais musicado mais melódico e tipo com umas letras mais amigáveis vamos colocar assim entre as pra mim eu acho que o principal representante os principais representantes desse grande movimento de fazer com que o funk chegasse pra todo mundo foi Claudinho e Buchecha que era uma dupla de funkeiros e eles iam pro Faustão iam pro Gugu iam pro programa da Xuxa e as pessoas tipo tocavam isso nas festas em todo lugar e era uma música funk que tava começando a entrar na rádio e na cultura popular e sendo aceita e essa dupla ela alcançou o topo de todas as paradas no Brasil e um dos integrantes ele morreu numa o Claudinho ele morreu num acidente de carro então também tipo comoveu pra caramba a galera e ajudou ali a marcar esse momento da história do funk e aí você tem ainda essa aproximação com o que é a cultura americana então eu não sabia disso mas tipo os bailes eles tinham os grupos e os grupos tinham o próprio grito pra identificar que a galera era daquele bonde tipo daquele grupo de pessoas então sei lá um lado gritava ah eu tô maluco aí tinha um outro que gritava uh tererê uh tererê esse uh tererê ele é uma é um falso cognato de uma música americana que chama uh there is uh there is eu acho que a galera que tá assistindo já escutou alguém que tá uh tererê vai se ligar nesse tererê uh tererê uh tererê e no Brasil virou uh tererê uh tererê e aí depois disso a gente tem uma evolução e o funk ele começa a ganhar uma força tão grande que ele tem um próprio difusor dele que é o furacão 2000 e aí uma outra vertente do funk que surge ali no no final dos anos 90 é o funk proibidão e esse funk proibidão ele era um funk que no início falava sobre drogas e sobre as facções criminosas então eram músicas pra provocar outra facção pra provocar os inimigos do morro e também depois foram ganhando umas conotações sexuais então no começo você tinha tipo músicas de duplo sentido e aí depois você tem músicas altamente sexualizadas sim mas essas músicas elas eram tocadas só nos bailes só quem ia no baile escutava depois com a popularização do mp3 as pessoas começaram a distribuir isso aí você tem internet e perde seu controle por completo então eu lembro que aqui em São Paulo tinha um CD que você comprava no camelô na feira que era uma caveira preta escrito funk proibidão e que você colocava pra ouvir era só umas coisas assim muito pesadas de crime sexo negócio assim bem baixo mesmo a gente tem depois na evolução nos anos 2000 uma aproximação do funk com a Europa a Europa começa a curtir ali em meados de 2005 o funk e começa a ganhar um corpo e começa a ganhar uma notoriedade muito maior e aí tem um cara chamado Diplo que ele é um DJ americano que ele através de umas amigas argentinas que não paravam de ouvir funk carioca ele descobriu o funk carioca só que ele não achava em lugar nenhum então ele teve que vir pro Brasil pra frequentar ele queria ver de perto o que é isso e aí ele começou a ficar maluco com o funk carioca que louco e aí ele tem uma vertente americana que é parecida com o que é o funk carioca de hoje mas aí esse cara ele começou a misturar os sons do Brasil com os sons de fora e ele foi o cara que lançou aquela aquela rapper Mia que ela é do Sri Lanka já ouviu falar dela? então tem uma música dela aqui é um dos poucos momentos onde a gente tem um artista estrangeiro que pega uma música brasileira e transforma em algo americano e isso é inteiro é a música inteira brasileira que virou uma música inteira americana porque essa música aqui ela foi completamente retirada da música de uma funkeira brasileira chamada Daisy Tigrona o nome da música é Injeção Daisy Tigrona I Dr. Kidder Ai Médico que dor e virou uma música da Mia vai estar aqui no link na descrição pra você escutar as duas versões e aí você fala assim ah parou por aí mas não nós temos também influência direta em funkeiras do Japão tem uma funkeira japonesa tem funkeiras do Japão? japonesa chamada Tigara 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 vai estar a funkeira japonesa aqui embaixo pra vocês darem uma olhada também e aí você vê que esse crescimento e essa evolução foi orgânica a gente foi tipo viveu a criação de um gênero de música isso esse gênero ele nasceu ele é autêntico e ele é do Brasil claro que tem um monte de gente que não gosta tem um monte de gente que não concorda muita gente e nisso São Paulo ficava completamente destacado disso porque você não tinha esse movimento aqui dentro de São Paulo que aqui a gente tinha muito forte o rap até que surge uma parada chamada funk ostentação que ele é o meio termo entre a sexualização e a criminalidade a forma com que o funk carioca e o paulista andam juntos e o maior expoente desse gênero é o Kondzilla que inclusive foi quem me deu essa camiseta aqui inclusive um abraço aí pro Pedro e pro Kond lá da Kondzilla que eu aprendi muito trabalhando com eles e vi a força que tem nesse negócio e aí mostra mais uma vez o quão contracultural é o movimento do funk porque o que o Kond e o Pedro fizeram foi trabalhar com artistas que a mídia não queria trabalhar então tipo os artistas que não tinham espaço na MTV se procurassem o Pedro e o Kond eles produziam o som eles produziam a música e também a plataforma era o YouTube né pra divulgação isso é sensacional porque aí você não tem uma mídia por trás é a internet trabalhando por ela é completamente orgânico e aí mais uma vez você pode gostar você pode não gostar mas os números do Kond cara são um absurdo ele tá hoje amor com mais de 50 milhões de inscritos não dá pra fechar o olho pra isso não dá cara é o maior canal do Brasil é o maior canal da América Latina é o segundo maior canal de música do mundo e esses 50 milhões significam metade das contas ativas do YouTube no Brasil ou seja gente o quanto que então significa que é um número absurdo de pessoas que tipo se identificam total e aí dentro desse número ainda tem 25 bilhões de visualizações é 3 vezes a população mundial é muita coisa gente porque a música não é uma vez que você assiste não é você vai ver assiste e ouve de novo e mostra pros amigos e toca na festa e fica na playlist cara é um negócio absurdo ele produziu a Conduzila produziu mais de 987 clips são quase mil clips produzidos nossa é muita coisa cara tipo pegar a câmera e sim é muito importante essa parada e eu trabalhei com eles em alguns projetos quando eu trabalhava no YouTube e era muito doido ver cara a maneira como eles lidavam com o negócio então realmente é uma plataforma de negócio eles conseguiram entender a grandeza a vontade do público de consumir isso daí e eles não tinham o a a limitação que a indústria fonográfica tinha de ficar impondo e colocando limite eles não eles conseguiram trabalhar e ele é responsável por boa parte do sucesso que o o funk nacional tem no exterior e eles pelo pelo jeito eles eles dão tipo total eles não não dão palpite na sua música dão liberdade cara você tem liberdade total na sua na sua criação sim claro que tem a parte ali do selo com o Zilla que são os artistas que ele acredita que vai desenvolver e tudo mais mas tem esse tipo da liberdade a liberdade está com a pessoa que que vai produzir com o artista e aí isso reflete muito agora no novo momento que o funk está passando junto com a Anitta que a Anitta também está exportando esse gênero lá pra fora então ela está começando a ser notada a ser percebida não só pela América Latina mas nos Estados Unidos que é um mercado super difícil de entrar ainda mais hoje em dia com a internet então não dá pra ignorar o tamanho e a força do do funk é um negócio que está até além da nossa da nossa capacidade não a gente pode fechar o olho e falar não existe não existe não quero saber não quero saber mas existe sim e eu lancei o poder queimando o povo cara é uma parada muito doida nossa gente eu fiquei arrepiada nunca pensei que num vídeo de funk eu vou ficar arrepiada eu achei que vai ser alguma coisa tipo a gente funk bom isso gente eu fiz claro baita resumo eu pulei um monte de coisa mas eu só queria demonstrar pra Dasha a importância do funk e o porquê que ele tem esse tamanho e como que ele atinge isso tudo cara então bom se você tiver curioso quiser saber mais ou você sabe mais algumas coisas ajuda porque cara eu sou um completo ignorante eu acho que esse documentário me ajudou muito esse funk a entender a dimensão do negócio e eu gostaria muito também de ver um documentário feito pelo Kondzilla sobre essa cena sobre o movimento porque o Kondi agora ele tá muito notado ele é respeitado agora pela grande mídia ele acabou de palestrar no On Hands que é o evento mais importante que tem do Google pra todos os colaboradores tipo pra falar sobre o funk e o trabalho dele ele já palestrou fora já palestrou nos principais eventos do mundo explicando como que a favela venceu como que ele chegou onde ele chegou não cara tem muita história aí atrás disso e é uma história que tá sendo escrita ainda ela tá acontecendo não alcançou o auge tá longe do apogeão ou seja vai ser ainda tipo em 100 anos as pessoas vão ficar aqueles tios na minha época o funk era outra coisa não e com certeza as pessoas vão assistir isso daqui você é mais funk bom mesmo era o funk dos anos 90 e a pessoa dos anos 90 não funk bom mesmo era o funk do final dos anos 70 não funk bom mesmo era o funk dos anos 70 não funk bom mesmo então sempre o da sua época vai ser melhor não tem jeito sempre no passado é mais maneiro tem um lugar especial no coração e essa galera que tá curtindo hoje daqui a 10 anos eu vou assim não o funk do final dos anos 2010 nossa ali sim era funk agora isso é coisa xoxa não tem nem batida não dá nem pra descer até o chão e outra agora tocar funk numa orquestra que isso espero que vocês tenham gostado eu vou tentar colocar aqui na descrição os links que vou tentar ele é uma prumente mentira vou colocar assim os links de algumas músicas pra vocês sentirem um pouco dessa evolução e o funk novo acho que tá muito fácil de achar não precisa colocar aqui vocês já conhecem tem outros youtubers que fazem playlist de funk e reagindo aos funk pesadões e tudo mais mas eu eu tô eu tô de cara de verdade eu não posso cantar os funk que eu escutava porque eu acho naquela época já era pesado e eram as coisas que tocavam ali no baile e putz eu curtia pra caramba porque eu tava com meus amigos eu me divertia era um momento que eu tinha realmente de lazer e eu não tinha conhecimento das outras coisas então é uma uma coisa de acesso mais simples mais fácil então antes que alguém também comente esse boy estafado ele tá falando de funk o que ele pode falar de funk não eu realmente pular no começo da minha trajetória era o que boy eu não sou não posso garantir isso a gente deu uma risada aqui junto com o Léo bom mas isso fica pra um outro vídeo também gente vamos acabar com isso não acaba não tem fim não acaba meu Deus não vamos acabar sim acabou 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 por fora o cara tá com toda uma roupa de roqueiro cabelão e aqui no fone funkzão não porque eu ouvi várias vezes em umas baladas de confraternização confraternização as pessoas né tipo estão lá bebendo dançando dançando aí no finalzinho parece que todo mundo espera quando começa a tocar funk é verdade é um ponto alto e aí sai dançando e até o chão e pra lá pra cá e parece que tipo quando você tá bêbado e no fim do do rolê aí pode aí tipo não dá vergonha não é? é isso é isso